O nosso aplicativo se consiste com o uso de redes neurais convolucionais. A gente fazer a classificação e predição de um carrapato se ele é de um grupo nocivo ou se ele não é de um grupo nocivo. E se no caso do carrapato for nocivo, o aplicativo vai informar uma mensagem que se o carrapato tirado a foto ou carregado realmente teve contato com um corpo humano, porque pode ser que você veja um carrapato e só tire a foto, a gente vai indicar que a pessoa se dirija à unidade básica de saúde mais próxima, informando qual unidade é a mais próxima e dando um mapa com as possíveis rotas para ele chegar mais rápido. Sobre a questão da proposta do evento, foi o que nós já esperávamos, era uma área da saúde que a gente tinha que se propor e tentar trazer uma aplicação que melhorasse o cotidiano das pessoas, que impactasse nas pessoas. E a exemplo da aplicação que nós estamos desenvolvendo. Sobre a mentoria do evento, eu achei muito interessante e gratificante, porque, por exemplo, o meu grupo, a gente trabalha com um grande volume de dados, mas nós sequer sabíamos que existem tantas classificações sobre um carrapato. Então nós chegamos em Super Cruise e o pessoal foi dando informações do que a gente poderia dar para o modelo, para o nosso modelo conseguir aprender se era um carrapato nocivo ou não. Com relação às palestras, eu achei até interessante, por exemplo, teve palestrantes de Brasília, quer dizer que o evento realmente se propôs a ser algo nacional, por mais que seja sediado no Rio de Janeiro. Por exemplo, eles teve palestras e minicursos com o pessoal do Banco do Brasil sobre chatbots, que era algo que eu particularmente não sabia. E eu vou sair do evento com um conhecimento agregado muito gratificante. E eu vou sair do evento com um conhecimento,